Olá, pessoa! Tudo jóia? Meu nome é Tony Lampada e eu gosto muito de programar. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para você que, por acaso, está se perguntando, está passando por uma situação em que você está pensando, será que essa história de programar, será que é para mim? Será que eu consigo? Será que eu aprendo? Será que eu dou conta? Então, bom, obviamente, eu não posso responder essa pergunta para você, mas eu acredito que eu posso te ajudar a encontrar a resposta por si mesmo. Então, é para isso que eu fiz, que eu resolvi começar essa série de vídeos, uma pequena série de vídeos para dar uma introdução superficial para a programação, para que você possa fazer algumas brincadeiras, observar como é que você se sente, se você está se divertindo. Eu me divirto muito, eu acho que uma das coisas que mais me atrai para programar é esse superpoder de criar uma coisa que tem valor do nada. E eu me divirto muito com isso e eu quero, eu tenho essa vontade de passar isso para outras pessoas. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui para iniciante. E eu acho que a melhor maneira de você começar é meter a mão na massa logo de cara. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Vem comigo. Eu quero que você, deixa eu fechar aqui uns exemplinhos. Eu quero que você entre nesse site aqui, codesculptor.org. Beleza? Quando você entra nesse site aqui, ele já abre um programinha aqui no lado direito. você clica nesse botão aqui, ele roda o programinha, tem um botão, pronto, tá? Esse welcome, clicou, aparece good job. É justamente o programinha que está programado nessas 27 linhas de código aqui. Tá bom? Bom, para dar um curso introdutório de programação, existe um ritual praticamente religioso, que eu tenho medo que se eu não fizer aqui, os deuses da programação vão me castigar. Então, vamos tirar isso do caminho. O nome do ritual se chama Hello World. Beleza? Vamos fazer isso. Então, já que você entrou nesse site aqui, você vem aqui, apaga todo esse código aqui e você faz assim. Print, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, Olá, mundo, Hello World. Beleza? Pronto, é isso que faz o Hello World. Ele imprime a mensagem Hello World na tela. Em programação, quando a gente fala imprime, não está falando de impressora não, está falando de escrever na tela. Tá bom? Ok, tiramos o Hello World da frente. Então, esse site aqui, ele é uma ferramenta para você aprender, brincando aí, a programar, nessa linguagem chamada Python. Eu vou falar um pouco mais dessa linguagem, mas esse CodeSculpt é para isso, e aqui dentro você consegue fazer algumas animações. e são animações que você consegue interagir com elas via teclado e mouse e tal. Então, animação mais interação via teclado e mouse, igual a jogo. Então, tem alguns joguinhos aqui dentro, se você clicar aqui em demos, tem alguns jogos que estão aqui na lista de top mais aqui, top 20, sei lá. Por exemplo, tem esse aqui, Star Wars, que é um joguinho aqui que alguém fez aqui dentro. Tem aqui a estrela da morte aqui, aperta espaço e... vamos jogando. Epa! Morri. Tá bom? E aqui... Desculpa. Aqui o código desse joguinho do Star Wars, em 700 linhas de código. Tá? Que não é tanto, né? Um programinha de 700... Um jogo inteiro, né? Em 700 linhas. Isso é possível porque Python é uma linguagem muito legal, que deixa você fazer muita coisa escrevendo pouco. Tá bom? E o que a gente vai fazer nessa série de vídeos aqui, é isso aqui. Ó. Tem aqui um programinha aqui, você... Atira... Deixa eu mexer nesses parâmetros aqui. Pronto. Velocidade inicial, eu vou dizer aqui que é... 10... 10. Tá? Então, isso aqui é como se fosse um modelinho de... de gravitação. Tá bom? Então, você pode clicar nesse link aqui, que está aqui na descrição do vídeo, você vai abrir exatamente esse mesmo código, e vai poder rodar esse programinha aqui na sua máquina, né? E vai poder fazer alterações nele, tá? Por exemplo, não. Eu quero uma constante de gravitação menor, né? Que eu quero que esse centro aqui da tela, que está aqui no meio, atraia os meus planetinhas vermelhos com menos força, né? Então, eles giram mais devagar, tá? Então, menos ainda, né? Eu quero g igual a 1. Isso. Tá? Então, você pode entrar aqui e ficar mexendo nesses parâmetros... Olha que coisa bonita. E ficar mexendo nesses parâmetros, tá? O raio do planeta vermelho, a posição inicial do canhãozinho verde, que atira os planetas, né? A velocidade inicial e a constante de gravitação. E se você estiver sentindo mais corajoso ainda, você pode até mexer no resto do código, tá? Mas calma, porque eu vou ensinar a gente a construir isso daqui, então vai ficar mais fácil. Beleza? Então, galera, se você gostou, se você está se sentindo interessado, assiste o próximo vídeo e veja como é que você se sente para, enfim, para continuar estudando sobre programação, né? E fazer uma diferença na sua vida. Beleza? É isso aí, galera. Falou. Até o próximo. E aí Obrigado.